Fala galera então, meu nome é Lucas Paz e tá começando mais um Papirando. Bem, antes de mais nada, dá um like furioso aqui nesse vídeo que ajuda muito a gente, principalmente a espalhar para as pessoas que ainda não viram esse conteúdo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, eu respondo todo mundo. Entra no meu grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição, eu tenho certeza que vai ajudar muito você, principalmente, a tirar suas dúvidas e procurar motivação. Enfim, vou falar um pouco sobre a parte que é a mais legal do concurso, é a parte mais foda que tem, porque é a parte que você não conhece nada, você não sabe para onde você tá indo, o que você vai fazer, então eu vou procurar clarear um pouco as ideias de vocês, beleza? Então depois que vocês fizeram todo o processo da inspeção de saúde e também do exame de aptidão física, vocês vão lá para o período básico. Antes de mais nada, o que é o período básico? O período básico é o período em que todo, todo e qualquer militar passa por ele, do soldado, mais moderno ao general mais antigo. Todo mundo passou pelo período básico. Agora, período básico igual o que vocês vão passar? Não! Cada formação tem o seu período básico. É o período em que vocês vão aprender o básico de ser militar. Vocês vão aprender a marchar, vocês vão aprender os dialetos militares, vocês vão ter instruções militares e a gente vai dissecar um pouco do que é o período básico. Então você vai chegar lá de cotonete, que é a calça jeans azul, com a camisa branca, com a cabeça lá. Se você tiver cabeludo, você já vai ser totalmente, porra, chacotado. Você já vai tomar ali a sua primeira, vai tomar a sua primeira madeirada ali, beleza? Não chega, não chega cabeludo, não chega barbudo, beleza? Poxa, ô sargento, então eu entrei lá no quartel, tô no meu primeiro dia de período básico, eu já sou militar, já sou sargento, negativo. Você ainda é candidato. E por que você ainda é candidato? Porque você ainda pode ser eliminado. Você ainda não é um aluno. Então, lá nesse período básico, na primeira semana de período básico, que é chamado a semana zero, você já não vai mais ficar voltando pra casa, você já vai ficar lá alojado no quartel em que você está, você vai dormir lá, você vai comer lá, você vai viver lá dentro. Então, nessa semana zero, o que que acontece? É a entrega dos documentos. Então você vai entregar esses documentos lá no seu período básico, os documentos da sua inspeção de saúde. Vai ter um outro teste físico lá dentro. Lógico que esse não é eliminatório, é só pra ver as condições ali em que o pessoal tá chegando. E é a semana de adaptação à vida militar. Por que que é a semana de adaptação? Porque vocês vão tomar gritaria na cara, vocês vão tomar pressão, e pra quem nunca viveu aquilo ali, vai ser um ambiente totalmente hostil. Ninguém vai pedir por favor, ninguém vai falar obrigado. Lógico, ninguém vai maltratar vocês. Vamos lembrar que vocês ainda não serão militares, ou seja, não serão tratados como militares, mas também não vai ser aquele alisamento, aquele carinho. Vocês já vão começar a entender um pouco do que que é a vida militar, do que que é o padrão militar ali de formação. Ali nessa semana zero, é onde muita gente ainda pede pra desistir, e muita gente que tá majorado ainda pega lá o seu voo correndo e vai preencher essa vaga. Então a semana zero é pra isso. Entrega de documentos, você vai começar a dormir cedo, acordar mais cedo ainda, e vai começar a instrução de ordem unida. Você vai começar a aprender a marchar na semana zero. Não vai aprender a prestar continência, tá? Você ainda não vai aprender isso, mas você já vai começar a marchar, vai começar a aprender um pouco ali da vida militar. Bem, então depois dessa semana zero, o que que vai acontecer? Vocês vão ser incorporados, e aí sim serão alunos do Exército Brasileiro, alunos do curso de formação de sargentos. Eu vou falar um pouco da rotina desse período básico, também vai englobar pra semana zero. A partir das 10 horas da noite, nenhuma luz pode estar ligada, e nenhum barulho pode ser feito. Então todo mundo vai dormir às 10 horas, todo mundo vai dormir às 10 horas da noite, e todo mundo vai acordar às 6 horas da manhã. Lógico que vocês não vão dormir às 10 horas da noite, vocês vão ter várias tarefas pra fazer, e provavelmente vocês vão dormir bem mais tarde, e também vão acordar bem mais cedo pra poder fazer barba, vocês ainda vão estar muito agitados, vocês vão estar muito curiosos do que vai acontecer, com um certo medo, então vocês vão sempre acordar bem mais cedo, e sempre dormir bem mais tarde. Vocês vão ter durante todo o dia, todo o dia, instruções, instruções de topografia, instruções de armamento, munição e tiro, instruções, são chamadas as instruções gerais, vocês vão aprender também as instruções básicas, instruções de camuflagem, vocês vão aprender orientação, vocês vão aprender também o próprio treinamento físico militar, vão aprender patrulha, fazer patrulha, vão aprender sobre garantia da lei e da ordem, que tá muito em voga hoje no exército, é o pessoal que fica nas favelas, também nas intervenções, que o governo determina pra gente, e durante todo o ano vai ser assim, vocês vão ter instrução durante todo o período básico. Dessas instruções vão acontecer as provas, as avaliações, e nessas avaliações vocês vão obter notas, e com essa média final, juntando ali a média de todas essas instruções, de todas essas provas, vocês vão obter a média final, que vai ser a média em que vai valer pra vocês fazerem a escolha de arma de vocês. Vai acontecer também os campos no período básico. O que é o campo? Eu lembro que quando eu tava lá no CFS, o pessoal ficava falando de campo, Siesp, de kit, não tinha a menor ideia do que que tava acontecendo, do que que era aquilo. Então os campos são exercícios, são instruções que vocês terão no terreno. O que que é o terreno? No mato, beleza? Pra vocês entenderem, no mato, vocês vão pro campo de instrução, e vão ter várias instruções lá, são vários os campos durante o período de formação, principalmente nesse período básico, são vários campos. Não vai ter lá no calendário de vocês lá, esses campos que são chamados campos inopinados, são campos surpresa, né? Contando ali, vocês vão fazer uns 7, 8 campos durante esse período de formação. E dói, dói, vai doer, vocês vão sentir dor, vocês vão querer ir embora, vocês nunca passaram por isso na vida de vocês, e eu tenho certeza que vai mudar a visão de vocês pro mundo, depois que vocês passarem principalmente pelo primeiro campo, que é o campo básico. Eu vou fazer um vídeo só sobre campo, dando dicas e destrinchando exatamente o que que acontece nesses campos do exército. Senhores, basicamente é isso. O período básico é assim. Semana zero, adaptação, vocês vão ter muita formatura, vocês vão aprender a marchar, vão aprender a ser militar, vão ter várias instruções, vão fazer campos, vão fazer muitas provas, vai ter uma média final, e vocês vão escolher lá depois no final do ano a arma de vocês ou o quadro de serviço. Se vocês quiserem que eu conte histórias sobre o período básico, histórias engraçadas, curiosidades lá, deixa nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo maior sobre isso, e um vídeo destrinchando melhor ali o que que acontece no período básico, alguma coisa específica ali. Lembrando também que eu vou fazer vídeos específicos sobre o campo, se vocês quiserem eu faço um vídeo específico sobre semana zero, o que que acontece ali mesmo, por de hora em hora, o que que vai acontecer com vocês. Lembrando que de um básico para o outro, ou seja, de um quartel para o outro, muda, é, existe um padrão a ser seguido, mas uma coisinha ou outra ali muda. É isso então galera, se vocês gostaram desse vídeo, divulga para os amigos de vocês, se vocês tiverem dúvidas e sugestões, manda aqui embaixo, se vocês acham que eu tenho que fazer algum vídeo diferente, e é isso, até a semana que vem, valeu!